Música A lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, será votada na terça-feira pela Assembleia Legislativa. Desde a semana passada que a votação está emperrada devido à aprovação da emenda parlamentar que reajusta o repasse para a Defensoria Pública do Estado. E o clima deve esquentar ainda mais no parlamento, aquecido inclusive pela manifestação dos defensores públicos. Se os deputados tivessem aprovado a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, na semana passada, da forma como o governo mandou para a Aleac, o recesso parlamentar estaria garantido. Mas com a emenda modificativa proposta pelo deputado Eber Machado, que altera de 0,49%. Para 1%, os recursos destinados à Defensoria Pública do Acre, o impasse se formou, principalmente para a base do governo. Eber afirma que não retira uma vírgula sequer da emenda. E os deputados de situação contestam, alegando que ela é inconstitucional. Na manhã desta segunda-feira, o presidente da Aleac, Elson Santiago, comentou o assunto, que para ele já está selado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Pelo que a gente vê, essa emenda dele é totalmente inconstitucional. Então, através desse parecer, nós amanhã a gente decide se a gente vota com o parecer ou com essa emenda ou não. Eu tenho certeza que nós vamos votar, entendendo, o projeto do jeito que veio para cá, sem a emenda do deputado Eber Machado. Mesmo com a forte corrente que aposta na derrota da proposta que beneficia a Defensoria, Machado acredita que ainda é possível aprovar a LDO com a emenda. Para ele, a justificativa de inconstitucionalidade é vazia e falha. Por que ela não é inconstitucional? Porque nós estamos discutindo aqui percentuais, não é valores. O orçamento do Estado é de 5 bilhões. Ele vai permanecer de 5 bilhões. Só vai, o que vai acontecer, vai ser feito remanejamento de um setor para outro, somente isso. Então, por isso, já cai essa tese que ela é inconstitucional. A Associação dos Defensores Públicos está mobilizando uma grande manifestação para esta terça-feira. representantes de entidades de classe e defensores públicos do interior do Estado que estão vindo para a capital, devem se unir ao movimento. O objetivo é pressionar os deputados para que votem a LDO com a emenda da Defensoria. Eu acredito que os deputados vão ficar sensíveis à nossa causa e vão votar e vão aprovar esse pequeno acréscimo de aporte financeiro para a Defensoria Pública. Caso contrário, as medidas judiciais serão adotadas.